O Tribuna Esporte quer saber, você sabe o que é birigui? Por enquanto não, acho que pra nós todos aqui vai ser uma novidade de desvendar, né? É até um mistério, espero que vocês possam nos ajudar aí. Parece que é uma fruta, né? Não é não? É uma palavra estranha, cara, só que eu não... O povo vê no dicionário o que é. Deixa que a gente procura. E de acordo com a enciclopédia Barça, birigui é uma cidade do Oeste Paulista, conhecida como a capital latina do calçado infantil. E pelo vocabulário tupi, birigui é um mosquito. Esse daí, ó. Agora, sabe o que tudo isso tem a ver com a boa fase do Rio Branco? Ah, tá. Bom, pelo menos não esses biriguis. Já esse outro aqui... Ué, cadê? Opa! Ah, tá ali. Escondido no mato. Esse mesmo. Esse tem tudo a ver com o time capa preta. Marcos Birigui é o novo comandante do Rio Branco e pegou o time embalado. São quatro vitórias seguidas. O Brancão agora é o vice-líder do Capixabão, com apenas um ponto a menos que o Aracruz. Chegou por cima, hein? Parece que eu já tô aqui uma vida toda, né? Tal foi... Como eu simulei estar aqui, os jogadores entenderam minha filosofia, a nossa filosofia, né? A recepção do grupo foi a melhor possível. Todo mundo alegre e confiante com o novo professor. Uma semana de trabalho com ele, nós já pegamos alguma parte do que ele tem a passar pra gente. E é um cara que é tranquilo na dele e tá vindo pra ajudar o grupo e já vi que vai dar certo com ele aí. Bola rolando, o Rio Branco em campo, mas por enquanto aqui é só treino. Agora na sexta-feira é jogo sério e o primeiro grande desafio do técnico Marcos Birigui no comando do time. Vai ser o duelo do vice-líder Rio Branco contra o líder Aracruz, que ainda está invicto no Capixabão. Daqui pra vir nós teremos verdadeiras decisões. Temos que respeitar o Aracruz, é o líder, é o invicto, mas temos que ter ciência e nós podemos ir lá e conseguir vencer. Vai ser um jogo muito difícil, jogo importante, jogo de seis pontos, onde nós vamos lá pensando em vitória. Mas o time vai à casa do Aracruz com um desfalque no meio de campo. Rony Clay está suspenso. Triste por não estar lá jogando, mas eu vou estar lá assim, na que eu estou assinando para os meus companheiros, então é uma hora que a gente dê certo o resultado pra gente lá. Vai ser Rony Clay, mas com uma arma secreta que tem fuzilado o gol adversário. Essa fera aí, Evandro. Depois que voltou de uma lesão, o atacante marcou cinco gols em quatro partidas. Praticamente mais que um por jogo. E claro, na sexta-feira, na briga direta pela ponta da tabela, ele quer de novo garantir o dele. É só movimentar ali na frente que os caras toquem e fica fácil ali pra ele finalizar. E se Deus quiser, vai aparecer uma oportunidade lá pra ele fazer outro gol. É, Birigui, ninguém sabia o que era. Mas o caminho do gol e das vitórias parece que todo mundo já aprendeu.